Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre os biomas mundiais, tá? Ficou faltando alguns da aula passada. Então, aqui a gente vai falar sobre esses aqui, alpino ou alpino de altitude, né? Floresta pluvial tropical, taiga ou floresta boreal, ai, que sinceramente aqui eu acho mais linda de todas também. Bosques também são maravilhosos, me encantam e as savanas, bonita, tudo é bonito, né? Se a gente for ver, né? Nosso planeta é algo maravilhoso, mas uma das que mais me chama a atenção, que me encanta, são os bosques e a taiga, né? Após vocês verem esse vídeo, vocês vão escolher um bioma desses aqui e vai pesquisar sobre ele, pesquisar o tipo da fauna e da flora, ou seja, animais e plantas que tem nessa região, como que é o clima, aonde eu encontro esse tipo de bioma, tá? Então, após essa aula, essa vai ser a tarefa de hoje, ok? Então, alpino ou alpino de altitude? É o bioma das grandes cordilheiras de montanhas, encontrada nas Américas, nos Andes e na Europa, Alpes e na Ásia, no Himalaia. O clima é frio e a vegetação é formada por árvores esparsas e plantas rasteiras. A fauna e cúlhia, ele ama os felinos, cabras, bovinos, insetos, répteis. Então, vai ser o quê? Vai ser das montanhas, tá? Olha só, olha que coisa mais linda que é, né? Tudo que tem a ver com as montanhas, o bioma é o bioma alpino, ao alpino de altitude que a gente fala, certo? Falou em montanhas, esse é o tipo de bioma predominante nesses locais. Bonito, né, gente? Olha só, as montanhas, né? Eu acho coisa mais linda as montanhas aqui, ó, alpino. Clima alpino, olha só. Esse aqui é a predominância do bioma alpino. Olha que lindo. Não é o chocolate, não, hein, turma? Ah, então vamos continuar. Floresta pluvial tropical. É um dos biomas com maior biodiversidade. Apresenta clima quente e úmido com abundância de chuvas. Sua vegetação é densa, com árvores de grande porte, as quais têm folhas perêneas, que não caem durante o ano. Além de plantas trepadeiras, epífitas, samambaia, entre outras. Mangues pantanosos se formam em áreas costeiras. Há também muitos animais, insetos, anfíbios, répteis. É familiar esse bioma, gente? Onde que a gente encontra esse bioma aqui, hein? Quero ver vocês responderem, hein? Não vou dar essa resposta, não. Olha só que coisa mais linda a nossa Amazônia, tá? Não tem como não falar dela, né? É maravilhosa. Linda demais. Olha aqui, ó, onde que a gente encontra. Tudo aqui na região do Equador, tá? Clima quente e úmido aqui na região do Equador, que abrange a floresta pluvial tropical. Maravilhosa, né? Opa, aí aqui nós temos. Taiga ou floresta boreal. É linda. Vocês assistiram? Ai, que filme que tem essa floresta? Eu acho que é o Crepúsculo que mostra uma parte dela. Se eu não estiver enganada, quem gosta. Apresenta clima frio, com verões curtos e invernos, longos e rigorosos. A vegetação é composta de pinheiros, cujas folhas têm formato de agulhas e suportam o frio. Ou seja, é uma folha mais fininha, sabe? Ou tem formatinho de agulha para suportar bem o frio. Olha que coisa maravilhosa que é a taiga. Olha que vista linda que nós temos aqui dos pinheiros. Olha, cheio de neve, tudo cobertinho de neve. Ah, mostra, lembrei, no filme de Nárnia. Quando a menininha entra no guarda-roupa a primeira vez, ela entra numa floresta e há uma taiga lá. Olha só que coisa mais linda que é. E aqui a gente vai no pico das montanhas e nós temos o bioma alpino. Bosques apresentam invernos amenos e chuvosos e verões secos, climas mediterrâneos, ou seja, costumam ser mais costeiros ao mar. A vegetação predominante é composta de arbustos com casca espessa e folhas pequenas e duras, resistentes ao período da seca. A fauna inclui veados, coelhos, lobos, raposas. Olha lá, bosque na costa do Mediterrâneo da Itália. É lindo, gente. E a coisa mais linda é aquela coisa de filmes, de fadas, né? Ah, e o bosque encantado, né? É uma coisa maravilhosa demais, né? Então, olha só como que é o bioma bosque, né? Ah, professora, mas falaram que tem um bosque em tal lugar da cidade. É que, assim, a gente chama de bosque, né? Às vezes um lugar modificado, né? Que o ser humano fez para ficar adaptado. Mas os bosques verdadeiros, naturais, a gente encontra nos Mediterrâneos, né? Nas costeiras dos oceanos, né? E é a coisa mais linda que tem, né? Um bosque bem preservado, né? Olha aqui, esse aqui, o bosque mais bonito da Itália aqui, olha só. Que coisa mais linda, com riachinho passando, né? Bonito demais, eu fico encantada com essas fotos, como eu gosto de ver. E a savana, né? Que é lá dos leões, lá da África, né? E dentro da savana a gente tem também o nosso cerrado, né? Que é aqui, ó, o cerrado brasileiro. Que nós temos aqui, né? Ó, as savanas africanas, né? Aqui no caso. E aqui nós temos, deixa eu achar aqui o nosso cerrado. Aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo do nosso cerrado. Esse aqui também é o cerrado. Aqui já é a África, lá o elefante, a zebra, né? Que são animais característicos da África. E vamos achar aqui o cerrado. Aqui, ó. Essa fotinha aqui embaixo, aqui, ó. Aqui é o nosso cerrado, né? Olha só. É o que tem aqui na nossa região. A gente tá meio numa transição do cerrado com a Mata Atlântica. Que é o que a gente vai estudar no próximo capítulo. Então, lembrando da tarefa, após acabar agora o vídeo, vocês vão escolher um desses biomas que nós falamos entre ontem e hoje. E vai falar qual deles você mais gostou, mais achou bonito. O que tem nele, o tipo de plantas, os animais que tem. Escrevam no caderno de ciências, tirem uma foto e me mandem. Até na nossa próxima aula, certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.